Aí quem ele é egym de bacalhata, a dinãr A CIDADE NO BRASIL 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 Ologu figela, mkankasu, Wogulua nukutuasa kwa bando, abande bale li mshope. Yakala nento umanga bene kumbula gashre, Ngiachabula na mshaji kutu, umdenuwa ke ukona, Umufutanda zile mbunt, Ukonu mdenuwa ke lafagati wetu, Yakala mkuti kwefele seto esente, Galere mkanya kute. Ukuti, kwenze kukuti, Ukulawe, umdua nalo, Besa kwenze ka lugu kwenze ka kie. Kota again, obu suku misilu uti, Lento, ijwa elegi legla mazu wanga panju. Enga tia yeegwa kona, Waze kwa figetini ke manja isa ngane egi ya pepe tenu. Sabo wanafutusu ukomisha nukutaibu, Lento, aibanchu saeli, inga sipepe tenu. Sabo wanafutusu ukomisha nukataibu, Udurang moho, Uy, NGO, wabanda basebenzu mpagati, Abate na bubafunu bakona, Uolumkankasi sungenayu, Uwe konu MK Legacy Project. Abantu be MK MVA lababa besiluele, Uwe lage nkululego bate aibafunu kuzo iluwa le, Ya ya lempe kalaya. Zasegezi shangana, Nabele apibenda abugo, Bebongana izkakulugazi, U traditional healers organization. The test is slay, isa taibu, It definitely kuzwele. Sakala, Sakala baete, Gendele skale kayo. Kantu baete besa simzwile, Iy, kate ini. Ekulu umangadenda ba, Yabandu, Abane badeli mshoki. Simzwile mshange, Wangonya go shule, Eikulu malenda ba, Samuzu enda weni ini. Nango kufula weparlamenti ya nesis funda, Zasegege baete soka. Watu baete ena, Eee, Imi inage, O ipeti mpela linda. Zasehati na seso ishiya guwena, Pela guba, Zizinkane zala, Uweno suzo soi. Ani zukulu maage, Indabene ingi guba, Giozo bega jukuti, Sizo ti nila namilajokotalu mkangasu, Sizo utata, Kuzo zongi, Ifundazo zala imzanzi. Siyafis kwa shisa abandu kuti. Abandu, Abane bala edimshope. Abanga vii inyamaza, Bazinge. Futibana malungelo, Iko sezi funa, Uku yenza leto ninyanga kamashu. Undaza, Goba wue tiwe, Iinyanga ya malungelo, Aba. Sizo uti gena mchange, Bana malungelo nago, Baya fana jenati. Abanda ba msukoshisu. Abanda ba muse, Uutu mtumeza mtolilu, Mtolilu mtolilu, Nibale limshope, Asabe gaya. Siti namchange, Zipane ingaya. Umtande lo, Mtolilu mtolilu, Nipagatu mtane. Joba si itanda, Zo genganizetu. Sizo uti namchange, Lumkangasasukalayo, Sizo amba na wizolo, Sishukutike, Ukalwa kwa, Wasungulelwa na, Wasungulelwa na, Wasungulelwa na, Wasungulelwa na, Wasungulelwa na, Wasungulelwa na, Ubae. Ngooba, Sifunu kutimasasamba, Sia kwa sinindao, Banga, Tabandae, Wasungulelwa na, Ubae. . . . Eza alugua zinizit hau. Uma zibugo ngobanangu kutulete umakoti. Kutulete umakotonchanu ngobaka fani na atilaikani. Meso bu mama uyaziguti baete, oh mama, baashe babi. Baashe babi. Baya uakumuzi kota. Maksetlis veniako baya hukulani muzi. Ngani ngobu ya figu umakotonchanu. Kutua ufigu umakotonchanu. Anyage bati asialilizela. Umangwe nyuso wakumuzi. Kutua ufigu umakotonchanu. Besede pelile hii na boma logaza na masikuletua umangwe. Ganti kaa. Hapa pelile abakoti. Kukona umama, unamasondo. Uwakangwe nyukana kakangwe. Besede kukona. Upabutawe tozo tingzo. Blusa lezi mfungoba. Zikona baete kuleliswe na. Bakona vanda bamsho. Uwakumna ndike. Uwakumwa si menyiwe laikaya. Sile twe. Uwakuti si zo bongelelwa. Singenen hatu. Silogo si, 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 si itugusa laikaya. Si ituguse masitwe. Ni ganti haya munchal. Nga haba la pano mama. Usilvya nguenya. Banyabaya kuzi ganti leka atemu. Umanikula. Nize nifige kwe lipi ba. Bagwe tu singa bantu. Sinazo zongi zindo. Ezi mtu anazo. Nainwele zetu zibona zikuti. Zizo shincha zibe mguifu. Begala. Sikona. Ende. Ayikinda wekuti sizo hama. Sipopwa iskatu. Bezo kuchelu. Utavetu kutina sepaepelelu. Unowa. Waine alpinizim. Mwangu ngakoke. Asiwe shwami logogotwa. Ingena. Aba ntu. Aba fisa. Ukuti bangenza. Izi ntongo kutanda wazu. Ezwe niliga mtania. Ezwe niletu. Wazulu natal. Sizo ikuza agelenda. Anyage si ikuze. Njongo kutisipambi suepu. Eh eh. Sizo ikuza. Uti sifundise. Nisipone futi singena sipume. Mategi sini nani. Nisipona singena sipuma. Eikolwe. Nisipone singena sipuma. Sizo yaki mizwe nungoba. Ukona bantu anabamantomba zana. Ukona guza alwa zonki. Ii nklobo za bantu. Koto wababebe ni baledi mshope. Angi ikona apu. Inkinge siba nazo. Inkinga yoguti namu mama. Uzele ingane mshope. Batini. Abeze mpilu. Bayashalu uzo umama la. Noto kotela. Ozali. 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 E aí Ais, 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 ais. No mundo, mpunyama, o tichu ais. Waktu wa rai ge, mshangu, shate no strido. Na, mamusuza no mda no mshoku. Humama bese, ya mtatu mduana, emkribela, konalai karebe se tarayushu lileba no mduana. Gantika, agajulangu no mduana, une baleli mshoku. Aksesi, lo gish, kito ilo, no mishasu, lo guta vele, unuma sondo. Gizela midwife checkless bem CA uri dizer NYU Hay Senta do ��ci por Moral E Par Edil and Cor Δ El Estolu selected UN Ah н Koputa que ela tundá-se e eh Deus a concire a todo pazre hocke Это 26 e 22 23 24 25 26 28 30 da zile so hambi ili bayete utanda zile simbonga kakulu itina si alpinism society siti ngoba eka ya gubo kwa mpunzu wakanja watua utanda zile ayia tanda zindombasa ngani ngoba ite nyege anyege kwenze kuti nyambe ili lagunga ziwa nje kai kuti ngabe ngapelida ngani ngoba ukona lesite city asif itina siya nyamalala bo kutuwa sinyamalala nje ngoba sizo tugu uzwa spume singene maputo masuke maputo wese siya kupu kasi ngene malawi masuke malawi so ngene tanzania ngani ngoba la hapo kuseche nzo wakakulu ngati tanda zile wati ngege anye maputo ngoba lape mangozi kuse tuuze nga uwe lanje four or five steps ngeene emangu ee 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 maputo wati nizo wenzu kuti nizo tola gala ngugu tola gala lagunga tanda zile wazvula mehe wapinda kwa senza kuti tinasinga mazulu spege ee panti kutu hao yenzega ganja anilenda abangwani ngoba tinabesita yenzegi la ee zululend no magunga kanya kude yenzega ee tanzania sitolu kutige siya fundisega sitema siki cholu kutisa fundisega wati umia mfune kutisi ngon mozo uwe yikomishini ee c r l nani ngoba batibona siya fundisega futi sisologo suwe zile maputa bayete kutabese pinde siya fundisaa isi al elge siikopile sati isiangena la mamut paluva aksi inkolo pena eti tina asifisi ya nyamalala ganti naba holi bende abugo nabo abazi kutibayenze nchano ba zikona lehin ngane kotua asazi kutispele kutuwa ziyanya malala ganti tra abala bibenda buko batitina sifu umu kutu wangasense ilangamalsho na bata imleten nomasi natuola junwele langa nomasoso ndoguzo siza gali ganti baguwe tuma zulusia kutimutu no mtu mwela susebe nzele afunde uguze anetezege futi akube gile pambi Brasil pessoal aí E ainda não sendo Agora eles forem Nos irmãos Antônio Muito obrigado Primeiro Dezembro Então Ela não tem Amém. 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 E o que é o que é que eu quero dizer Não há nada Se não me derrubar Se não me derrubar Que não derrubar Sua sifena Y ennawa Mãe vana Be'enjo quenzo Um sá chelo Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. I just want to emphasize because of those who are not here who may not understand our a person suffering albinism is as much a creation of God as myself, as yourself, as all of us. The Ten Commandments say, thou shalt not kill. It doesn't say you can kill albinos. Thou shalt not kill, but kill albinos. That applies to all of us. So we meet today under a shadow of great evil that must be challenged and stopped. And we must thank his majesty, our King, for having the wisdom to call this meeting and for joining hands with the commission for promotion and protection of the rights of cultural, religious and music communities so that together we can change what is happening. Throughout the world many things are done in the name of cultural practice. They are difficult to understand for someone outside a particular community. Many of these things are unpalatable or patently intolerable and cannot be accepted by outsiders. But let's be very clear as we speak today that what we are dealing with is by no means a cultural practice. In the 63 years, your majesty, that I have served your late father, my king, and served you as a traditional leader, as a cultural leader. Nothing has incensed me more than seeing individuals commit gross violations against one another and then try to excuse it as being part of their culture. It is not my culture to disrespect women. It is not my culture to rape virgins in the absurd belief that you will cure HIV and AIDS. And it is not my culture to murder people with albinism in a ritual of witchcraft. Those who commit the heinous crime cannot say it is part of our culture. It is an insult to us. It has nothing to do with culture, which is real culture, and everything to do with undisguised evil in their hearts. It shames us all when our people were born with a simple genetic difference are targeted, victimised, and murdered. Why should the innocent live in fear simply for the colour of their skin? We should all be ashamed. And we thank the commission for promotion and protection of the rights and cultural religious and domestic communities for supporting the king in taking this initiative. I therefore stand alone my king and condemn these matters in the strongest possible terms. My culture, my faith, and my humanity proclaim that all human life is sacred. Morality demands that we protect the vulnerable and ensure that not a single life is lost to such a despicable evil. And we extend our acknowledges, Mrs. Mazumbo, to the families of the many victims and assure them that we will not rest until justice prevails. We are members of the vandava and repostheits vast but repostions. Amém. 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 O que é isso? Amém. E aí O menze ngashanga na luta de wetu, E o mesis kalofa uguti, Na mpela lendo engilo kungi isho, Isizu a ge. Angmolega kuru, Futi uguti, Umuzu wa muo kenje, Guizu Lent District. Ultati kato, Logba amangu memeza, Isikasha nyana, Ibuto, La mle izizwa, Ele ngobaba, Aba ngabazali, Bale zi ikane, Zofuzo, E, Ezi ischanga nisela, Mwangu, Mwa usha selo wakwa azu, Nubonge kakulu, Ula wubwa, Aba ngabazali, Ikakulu gazi, Ibuto, Ibuto, Ipiti, 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 Amo, zingarakezwa. Uze zikunyani iswe ne pilo ya sezu ingi. Kama ama. Oguiena ukeala lenga lebewa esu benzake ngobabu suge ngekodaba. Lenga nisugi kutunyani iswa ne mmoya ya sekaya. Ngobuguzawayo suge ngelo niputa liga gulungu. Guskwe ngelo nafuti iputa liga yise noma noni. Yeto ena kamuga noma kubani. Kamala muzi nze. Mwagami niaga. Eko lo indao. Nisebenza. Akrize Tempain and Teb society. Kampani Njibu. Kota au partnership Mwagami niaga. Mwagami niaga. Kona nge. Mwagami niaga. Mwagami niaga. Onde ela tem o quanto é que vive em casa? Não há mais tempo. Eu sempre se fico fazendo isso. Quando eu falo, eu não sei porque é que me fale quando eu estou a de mim. Eu conformo ao meu pai, eu me angoo para uma pera. Portanto, eu seguo a minha vida e eles me mandam no mundo e eles me mandaram em mimar a tinta, porque eu vim lá, e eu vejo em casa, porque eles os meus pagamentos. Eu venci fazer esse fio, ficam lá na mão, E fecham lá na présentação e eu venci a fazer isso. Eu venci a fazer minha vida aqui. Eu venci a cantar a minha vida. com a comunidade, com a comunidade com a Alpunismo, com a comunidade com os caminhos apagados. Os seus alpunismos são muito. E por isso, eles se concedem ao esse povo para trazer ao povo. Que os jovens são claros, espécies e nos meus amigos. Nós somos muito mais educados. e eu não conseguia. Eu não conseguia ficar no nosso corpo. Eu ainda estava vindo para que me sobrasse. Quando eu fiz piso, eu fiquei comendo ovos pergâter. Quando eu falei que eu fiz isso. Eu falei que eu ia fazer isso. Quando eu fiz isso, eu estava fazendo a vida. Eu não sei, eu acho que eu saímos antes. Eu não sei se que você me atendo. Eu sou o Exis Amexuel Tabete. Eu sou a chairperson da Sociedade Alpinismo da Provincia de Wazul, Natal. Estamos lidando com as questões relacionadas ao alpinismo, desafios que estão enfrentando as pessoas com alpinismo, famílias de pessoas com alpinismo, comunidades que estão tendo a evidência de uma pessoa com alpinismo, então estamos intervindo em todas essas áreas. Eu estou trabalhando como a chairperson da Provincia, eu estou compartilhando a whole of Wazul, Natal, com 11 distritos, 66 municípialidades, que é difícil, mas eu estou tentando, por todas as formas, para desenvolver uma parceria com municípialidades, com as mayores, as canções, só para apoiar a campanha, que estão empolgando a consciência do alpinismo durante o caso. Antes do ano, as pessoas tinham percepção, que um alpinismo com alpinismo não morre. Então, foi um mito que estava afetando a nossa Provincia, até o incidente do ano, que o alpinismo foi morto, onde foi uma evidência para nós e a comunidade, que as pessoas morrem, mas a única coisa que era um área de gray, foi onde eles foram levados, quando eles foram mortos. Foi uma evidência, que eles estão teando, que eles estão teando, que eles estão teando, que eles estão teando, que as pessoas estão teando, e a comunidade vai acreditar, que a pessoa só desapareceu e terminou lá. Mas, ano passado, nós tivemos um caso para manter-se, que eles morrem, mas a única coisa é que, onde eles morrem, é onde nós não sabemos. At least, esse foi um caso antes, foi um caso de alguma coisa, para muitos problemas, e para o maldade que eles estão teando.